Inovação, a rainha Hoje, negro é terra, negro é vida Na mutação do tempo Desfilando na avenida Negro é sensacional É toda festa do povo, é dono do carnaval Iluaê, Iluaê, Iluaê Rodara, negro cançava na nação Iluaê, Iluaê, Iluaê Rodara, negro cançava na nação Depois chorou lamento de senzala Tão longe estava, diz o Iluaê Tempo passou E no terreirão da casa grande Negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batuga, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação A rainha É samba, é batuga, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação A rainha É samba, é batuga, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação A rainha É samba, é batuga, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação